Falando agora sobre Dado Dolabella, a mãe do Dado vai falar sobre a Nora Vanessa Camargo pela primeira vez depois desse retorno. E ela é famosa, né? Quem que é a mãe do Dado? A Pepita Rodrigues. Ela é famosa, super famosa. Ela é nobre, ela é um... né? Atriz, né? A Pepita Rodrigues. A Pepita Rodrigues é a sogra. Ela gosta ou não gosta da Nora Vanessa? O que ela falou, Fabiolinha? Gente, a Pepita Rodrigues, ela fez um comentário sobre a Vanessa na rede social aí, de uma... Essas redes sociais que falam de fofoca, de famosos. A Pepita Rodrigues gosta da Vanessa sim. A Vanessa tem aprovação da sogra pra ficar com o Dado 20 anos depois deles se separarem. Agora eles se reencontraram, né? Estão juntos. Olha o que a Pepita escreveu. Sempre uma estrela, minha boneca linda. Olha lá, no barco. Sempre uma estrela... Deixa eu ver aqui. Olha lá. Aqui. Que maravilha. Brava. Ela fala, tua música, teu carisma, teu amor fez e te fará sempre uma estrela. Aí ela fala, né? Sempre uma estrela, minha boneca linda. Que coisa linda. A Pepita é a fã dela, gosta dela. Eu conhecia a Vanessa num programa aqui na Record. A gente participou ali do programa. Vou falar em... Aí as pessoas falam, ah, com você, Gotino, que você trabalha na televisão. Não, eu vi ela tratando o público. Eu fico de olho, né? Pra ver como é que a pessoa reage. Educadíssima, bem-humorada, divertida ali. Tratando todos da mesma maneira. Todas as vezes que eu encontrei com Vanessa, eu tive ótimas impressões dela. Eu nunca ouvi falar nada ruim da Vanessa. Você acha que se a Pepita dissesse, não, não quero, o Dado ia atender a mãe? Não. Não, ele ia fazer o que ele quer. Então, tudo bem, mas tá ótimo. E atender a mãe. Tendo a apoiar da sogra de alguma coisa.